O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai assinar ainda hoje uma ordem executiva com essas sanções contra os dois territórios separatistas ucranianos. Em nota, o governo Biden disse que proibirá novos investimentos, comércio e também o financiamento americano dentro dessas regiões. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, formações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que a notícia é hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.